Olá queridos amigos, o Salmo 96 foi escrito com o propósito de chamar todos os povos da terra a adorar e reconhecer o Senhor como soberano. Os versos do Salmo apontam para uma estrutura progressiva que apresenta o Senhor como Criador, Governador e por fim Juiz Redentor. O Salmo começa com um convite para todas as terras, cantai ao Senhor, mas logo surge em nossa mente a seguinte pergunta, por que deveríamos cantar? Por que deveríamos cantar ao Senhor? Os versos seguintes parecem agrupar algumas respostas para essa pergunta. O primeiro motivo está presente no versículo 2, onde é dito que Deus nos salva, portanto devemos dia a dia proclamar sua salvação. Isso enche o nosso coração de alegria e nos leva a louvar o Senhor. No verso 3, o motivo de anunciar entre as nações a glória do Senhor é porque Ele faz maravilhas. Você já parou para pensar quais foram as maravilhas que Ele efetuou em sua vida? Certamente você vai se surpreender ao começar a enumerá-las. É interessante notar que na sequência dos versos parece que o autor está mostrando para as nações que o Senhor é o verdadeiro Deus ao contrastá-lo com os deuses das outras nações. Estes deuses não passam de ídolos, ou seja, são inúteis quando comparados com o Senhor que fez os céus. A beleza do verso é perceber que o nosso Deus é o verdadeiro e único, todo poderoso Criador. A segunda parte do Salmo apresenta a Deus como governador ao expressar que todos devem tributar glória ao seu nome e adorá-lo na beleza de sua santidade. Quando percebemos a santidade de Deus é impossível não nos sentirmos constrangidos por sua grandeza, por seu poder. Isso nos coloca em nossa real posição de adoradores. A última ênfase é levantada no Salmo e sintetizada pelas seguintes palavras. A vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e exaltadas declarações dos escritores sagrados. Os poetas e videntes profetas da Bíblia dela trataram com palavras incendiadas de fogo celestial. O salmista cantou do poder, a majestade do rei de Israel. Alegrem-se céus e regozije-se a terra ante a face do Senhor, porque vem, porque vem para julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Versículos 11 a 13. Mesmo que o mundo pareça estar indo de mal a pior, Deus continua sendo soberano e em breve voltará. Quer você reconhecê-lo neste dia como soberano de sua vida? Faça isso. Que Deus abençoe você. Tenha um lindo dia. Amém. Amém.